Entra. Você realmente é mesmo uma cabra manipuladora? Uma fraude como pessoa e como profissional? Um vampiro que suga o trabalho dos outros só para mostrar que tem competências para dirigir este hotel. Mas o que é isto? Como que direito é que vocês entram aqui assim? A Marta é um ser desprezível, que se vende por um cargo de diretora de hotel e pensa que toda a gente é igual a si. Saiam imediatamente daqui, estão a insultar-me. Eu vou vos despedir aos dois. Não precisa de nos despedir. Nós viemos cá precisamente para dizer quem se despede. Somos nós. Mal agradecidos. Pobres. É o que vocês são. Miseráveis. Vocês toda a vida vão ser pobrezinhos e fraquinhos porque têm uma mentalidade pobre. Então aqui os pobrezinhos vieram cá para apresentar a sua demissão. E avisá-la que vamos fazer queixa contra si. Vamos explicar à administração porque é que nos vamos embora. Prepare-se, Marta. Nós vamos embora, mas porque queremos. Mas a Marta, a Marta vai ser despedida. Vou ser despedida. Eu vou ser despedida por vocês. São vocês que me vão despedir. Vocês sabem lá. Vocês não sabem da missa à metade. Eu sei. Eu sei perfeitamente. Acha que eu não tive cá tempo suficiente para saber onde é a saída. Obrigada, João. Vocês agiram da forma correta. Mas de qualquer forma, a Marta já tinha sido dispensada. Como assim? Este hotel vai ter uma nova direção. Uma nova direção? Mas o doutor Manuel não nos disse nada. Sílvia, quem toma as decisões neste hotel e neste grupo, neste momento sou eu. Não espero ver o Manuel, a não ser eventualmente em funções sociais. Agora, no dia a dia, com quem vocês têm de falar é comigo. Claro, peço desculpa. E quem vai assumir a direção? Vai regressar uma pessoa que vocês conhecem muito bem. Diana Barbosa. Falamos disso mais tarde. Eu agora tenho coisas para fazer. Fica tudo bem por aqui? Sim. Até já. Até já. Até já. É com um enorme prazer que vos anuncio que a Diana Barbosa irá assumir a direção deste hotel em substituição da Marta, mas trabalhando comigo de uma forma completamente independente em relação às decisões que vai tomar e às estratégias comerciais. Eu farei um comunicado a todo o resto do staff. Gostava apenas que eu ouvissem em primeira mão e que lhe dessem as boas-vindas. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigada. É de São João que não era preciso nada disto, mas ele insistiu. De qualquer forma, quero dizer-vos que é muito bom estar aqui de volta a trabalhar com vocês. Vai ser ótimo poder voltar a trabalhar com alguém que de facto percebe do negócio e com quem nós podemos contar. E para mim é ótimo voltar a trabalhar com o meu casal preferido. Mas agora somos um trio. Um trio? Sim. Como assim? Eu estou grávida. Não acredito que estás grávida. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Que bonitinha. Nós também estamos muito felizes. Obrigada, João. Eu limitei-me a colocar a pessoa certa no lugar certo. E muitos parabéns. Obrigada. Obrigada aos três. Parabéns.